Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sem som nenhum do nada, o cara vai tomar o lado ali. Pô, o Newcastle é muito pica, velho. Pelo amor de Deus. Ó, um passando aqui, ó. Acho que é um time. Outro time. Eles correndo. Ai, carai. Ai, carai. O cara sofre. Ai, carai, ele tá me picando. Ai, carai, ele tá me picando. Tô trancando a porta, pode fight com ele. O cara sofre. O cara sofre de volta. Ah, é dois times, é dois times. Sim. Foi, foi, foi. É, ele ignorou. O outro time tá ignorando ele. Ele conseguiu pensar? Agachadinho, dispensar de tirar de cima nele. Ok, tá melhor ainda. É, vou ver aquele caninho ou... Deu B. Deu B. Deu B. Eu tô clicando e indo pra direita aqui. Pode agachar aqui, o Zoi. Eu dei o B. Em baixo de você. Deu B. Um lado do outro lado. Boa. Meu time no L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., Dele. 140. A gente tinha que juntar. Comecei a tomar, não. Comecei a tomar a recharge das costas. Da onde a gente veio. Fala que é ruim subir, tem que subir nessa escada. A gente consegue foder essa escada aqui ó. Da direita ó, se subir aqui ó. Dá pra vir, dá pra vir, eles não tão aqui não. É, eu tô subindo aqui. Hum, então se pá eu me fudi. Vamo ver se eu consigo fazer alguma coisa. Acabou a minha esmaladinha hein. Excelente ó. Quebrado o gordo. Ele fez a bolha. Ataquei o ult nele. O bagulho nele. Boa. Queimou um pouco. O outro time tá focando eu. É, o outro time tá querendo puxar em nós aqui o fim. Ah, escutou. Vamos soltar os 30s. Quebrei o Gibb de novo. Eles vão pular, eles vão pular pro louco. Não soltar não, mas... Ele gastou ult de Seater, não entendi por quê. Dá um, mais um aqui. O indivíduo o Gibb bater na minha. Boa. O outro tá aqui ó. Boa. Se jogar por mim só tem um solo aqui. A gente chega. Tem um. Tô aqui dentro. Cuidado. Nossa, amassadas. Acho que tem cara em cima hein. Se pá eu vou ver. Tem, olha aí. Quebrei um. Não, vamos pular. Tem um. É um. Tem um. Tem um. Ele não vai poder. A gente chega pra mim. Não vai poder. Tem um. 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 Não sei não Peguei a volta Dá pra dar a volta se quiser fightar com esses caras, tá ligado? Eles tão aqui já, tão aqui já Pra segurar a vida Me puxando Quebraram a vaga Seu quebrado Tira um tiro Matei um, matei um, matei Eu caí Eu caí de um cara velho Caralho Acabou minha bala de Crave Foi tudo que eu tinha Quem que vai ter um Lázaro aí? Quem que vai ser o... É, quem que vai ser o meu a gente? Tem uma bala ainda, né? Ah, só um, né? Vê, vou dar uma balinha então vai Esse é pros meus fãs Caralho, ele vai lá e erra aí Acertei cada tiro aí Se eu errar um agora Onde? Onde? Meu Deus Eu morri, morri, morri Morreu, morreu no manhã Quebrei lá a última bala Mas é Nice, tem que ir lá Ah, de costa pra nós Sai esperando, sai esperando Sim, sim, sim Eu tô pegando no lugarzinho Mas... Deu cast na vida? Quer dizer, quase quebrado Eu tô na aí Eu tô na muita pica Tá lá ainda Eu vou ir pra baixo Minha ulti Não Quero descer lá pra matar esse Não, não compensa não Ah, esquerda é safe pra nós Eles podem tomar pica daí É, só matar aí É, só matar aí ó Na berp Boa Pra finalizar aí Pode ser Olha o que último ali Ele só tem mais um negócio ali ó Já vai acabar Ele passou Tem 70 Tem 70 Tem 70 Tem 70 Você vai visualizar? Tá boa Vou descer, eu busco Ah, e o outro time não quer... Tem time lá Ah, é um solo Ele relou? Nossa, então eu tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô mirando, tô mirando aqui Não tem me errado, né? Tô mirando Tô mirando Quebrado na vida Ah, deixa eu pegar, deixa eu pegar Como é que a TV é clicando já Tem uma volta Tem uma volta pra mim Tô buscando ele, cadê ele? Ah, ele tá aqui ó Quebrado Ele tomou de outro time Tomei de um solo, eu acho Ele tomou um pau Eu peguei dois kit e bateria aqui Beleza Na sola não, hein? Não, e agora? Tem que sair daqui Não, e agora? Tem que sair daqui Vem pelo sué, velho Não, não, não Tem que sair daqui também Passando uma bet Tô indo pro sué Tô me Adiantando sué Boa Sistenta na ar, só Tá passando É, se eu vou lá, e já me ovo Tá passando Boa, né? Nossa, cara Eu tô acabando de energia, então Caralho, você não tem mãe? Enfimando minha defesa de EVO Enfimando minha defesa de EVO Eu to aqui na safe, olhando pra ele E ele vai se matar então Quer morrer pra C Ele não tá C Por baixo Foi Foi Ultimando ali eles como tomou Pera, achei o T aqui, pode ficar aqui de boa Acho que é só um aqui, Trent Tem como dar escala? Não, não, a volta eu já matei Sim, sim, sim A volta eu acabei de matar o Outro cliente Tem outro cara aqui, olha Vamo no screen, se porta a sala Olha lá Tadinha, ele tá ficando esconder Ai, tá com o dobotap Caralho Taca o mug, o dobotap Rechargando minha defesa Rechargando minha defesa Não é o que eu tenho Rechargando minha defesa Rechargando minha defesa Nossa, eu quero, eu to zerado Valeu, valeu Caralho, o mug Estou sem bala pesada Na frente já Dois de escutinha Mano, eles desceram do hardware Pra ficar com o dobotap Mano, olha a estratégia dos caras A gente tem o high E tem um time no low Vamo matar o time do low Vamo Vocês são os campeões Apex É que um deles dá um nada já Um deles caiu Nada do high Acho que eles pularam pra tentar ter escuro Ah, se pá, se pá Ó, a chuvinha boa que tá aqui Meu Deus do céu, coisa boa É o Farmas Não, o Caberno é nova não Simplesinho Hum Nossa, 532 pontos Oh, bora Simplesinho Simplesinho Simplesinho